O pessoal, olha, aqui eu estou com os companheiros todos, vocês estão vendo aqui, de Campo do Meio, lá da fazenda Ariadnópolis, eles já estão lá muitos há mais de 20 anos, e a produção é essa aí, tudo que vocês olharem tem, fora os animais, que é claro que eles não trouxeram, mas tem galinha, tem porco, tem cabeça de gado, tem tudo, tem condor, trouxeram ali, é muita coisa, a produção de hortifruti grangeiro, fruta, está aí a garapa que está sendo feita na hora, tem a cerola, que eu tomei um suco gostoso, essa é a produção do pessoal lá do Movimento Sem Terra, em Ariadnópolis. Então eu estou mostrando, porque muitas vezes tem preconceito, falar em MST, isso ou aquilo, isso é o resultado do trabalho, são centenas de famílias que vivem disso, e que abastecem Campo do Meio e outros municípios aqui no sul de Minas, e faz com que o dinheiro circule no município, então isso gera riqueza. Então é essa maravilha que nós estamos tendo, e agora, está tendo uma reunião de conciliação. O juiz esteve lá ontem, assistiu tudo isso que eu estou falando, as crianças estão na escola, os jovens estão na escola, então nós estamos torcendo muito para que a justiça, o café plantado, para que a justiça seja justa mesmo com esse pessoal, que vive do trabalho, que vive do plantio. Então vamos torcer, nos ajude aí, é uma campanha para que a fazenda da Ariadnópolis continue com esses trabalhadores, tá bom, gente? Sempre na luta, são 450 famílias. E Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!